Olá pessoal, eu sou o Tiago do Projeto Pão da Vida, que atua há 5 anos na sociedade e em diversas áreas, tal qual hoje nós estamos atendendo com comida, cesta básicas, abençoando as famílias com a palavra de Deus. Dá oi galera! Oi! Hoje nós fomos prestigiados através da Stony, uma empresa de maquininha que pode dar cestas básicas para nós podermos passar para as famílias. Nós atendemos 350 famílias, hoje são somente 10 cestas básicas, mas as famílias que a gente atende são 350, então nós precisamos de muita ajuda. Mas também com o Ceasa, verduras e frutas. E para o Ceasa nós precisamos de ajuda, pessoas para carregar, porque é cerca de uma tonelada de comida para essas 350 famílias. Vamos conhecer um pouquinho dos nossos auxiliares, nossos colaboradores voluntários. Muito bem, eu sou a Júlia, faço parte do projeto Pão da Vida e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da parte das roupas do nosso projeto, onde a Cristina ajuda o pastor Tiago a todas as terça-feira e todas as quintas temos doações também. Aqui fica um pouquinho das nossas roupas, onde nós tentamos ajudar todos os cadastrados do projeto. Então, se você tem interesse em doar para a gente ou fazer parte desse projeto, também serão muito bem-vindos. Eu sou o Roger Ferraz, faço parte aqui do projeto Pão da Vida, como colaborador, voluntário e convido você também a participar do projeto Pão da Vida. Está recebendo, através de várias frentes, parceiros que queiram trazer o seu conhecimento, a sua habilidade para mostrar e também para ajudar o seu próximo. Aqui, nós estamos participando de um evento, onde estão sendo doadas roupas, calçados e alimentos e cestas, inclusive. Várias pessoas sendo atendidas aqui no projeto Pão da Vida. E você também conhece, através das redes sociais, o projeto Pão da Vida com o pastor Tiago. Eu sou Cláudia, faço parte do projeto Pão da Vida e fui abençoada. Olá pessoal, estou aqui com a Alasandra, uma das nossas famílias que fazem parte do projeto Pão da Vida. Está recebendo uma cesta que foi passada para nós através do Instagram, underline Projeto Pão da Vida. Eles conheceram lá no Instagram e falaram, a gente quer ajudar. Vieram aqui e hoje ela está sendo abençoada. Eu faço parte do Pão da Vida e fui abençoada. Essa aqui é a Elaine, a nossa cozinheira oficial do projeto Pão da Vida, que disputa com a nossa tesoureira, que agora está cuidando só da tesouraria e ela está cuidando da cozinha. Comida deliciosa. E graças às pessoas que fazem parte do projeto Pão da Vida, nós recebemos hoje doações de cestas básicas e estamos podendo abençoar a vida dela. Eu faço parte do projeto Pão da Vida e fui abençoada. Meu nome é Júlia Figueiredo Mello e eu faço parte do projeto Pão da Vida e fui abençoada. Somos mais que uma ação social. Somos uma ação de amor. Que Deus abençoe a todos. Entre no nosso Instagram, underlineprojetopãodavida, curta e pelo WhatsApp, 62984144647. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. Amém.